Bom galera, esse será um vídeo de apresentação do canal, para quem não sabe, meu nome é Diogo e esse é um canal voltado para tutoriais de fighting games, principalmente tutoriais de Street Fighter 4. Em breve, trarei outros fighting games para o canal, mas no momento estou focando apenas nas videoaulas de Street Fighter 4. Bom, recomendo assistir a esse vídeo por um PC, pois irei disponibilizar alguns links durante o vídeo. Mas não se preocupe, quem estiver assistindo ao vídeo por outra mídia, todos os links citados durante o vídeo deixarei também na descrição. Bom, se você é um jogador de fighting games, mesmo que não seja de Street Fighter 4, será importante ter conhecimentos desses tutoriais, desses termos técnicos que mostrarei. Onde explico o que são frame data, legendas, nomenclaturas. Então, o link está aí na esquerda. Se você é um jogador de qualquer fighting games, é importante saber sobre frame data, nomenclaturas, legendas, input. Mas se você está começando agora no jogo e está totalmente perdido, são tantas técnicas que devemos aprender de início, que não sabemos por onde começar. Criei uma playlist ordenada apenas com tutoriais básicos. Nessa playlist, você terá conhecimento de técnicas como cross-up, que é um pulo invertido, overhead, também cross-tech para escapar de agarrões. Também aprenderá sobre hit e o que é um combo. E como praticar combos. Veja a playlist que está à esquerda do vídeo, ou se preferir, o link também estará na descrição. Aprenda e estude apenas essas técnicas básicas. Não se importe em querer aprender as outras. Esqueçam elas. Isso vai te ajudar muito a dominar melhor o jogo. Ah, Diogo, mas o básico do jogo eu já tenho conhecimento. Bom, se você já tem um conhecimento do básico do jogo e pretende evoluir mais, também criei uma playlist ordenada apenas com termos técnicos intermediários. Como links, o que é um link, o que é um cancel. também sobre Shen, o que é um Shen, o que é um Shen, que é importante saber. Por quê? Sobre como utilizar um FADC durante um combo. Sobre hit, confiando. Mas se você já é um jogador experiente, ou melhor, um jogador competitivo, que deseja treinar e estudar bastante o jogo, também preparei uma playlist apenas com técnicas avançadas. Como Reset. Midi Attack. Option Select, entre outros. E se o seu desejo é aprender algum personagem em específico, também temos uma playlist para o que você precisa. Aqui, você vai aprender cada personagem do jogo, seus estilos, combos básicos, como utilizá-lo durante a luta. Bom, qualquer dúvida ou sugestão para o canal, deixe aqui nos comentários. Minha intenção é ajudar a todos. e fazer com que a cena de Fighting Games no Brasil cresça cada vez mais. Espero que esses vídeos possam ajudá-los de alguma forma, e que vocês continuem treinando, ou para competir em algum torneio, ou para se divertir apenas com amigos. Então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau